O co-piloto Luiz Fernando de Souza, de 29 anos, também morreu em um acidente. O corpo dele foi enterrado no fim da tarde em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Luiz Fernando se formou um curso de desnotagem e precisava de horas de um plano para colar de silêncio. No último contato com a família, ele me telefone no nome de menino, e ele se decorar de um lado claro. Oito horas, ele mandou a foto para a mulher, desde que a gente chegava na quadra, que está bem bem, que é uma aula de jovem. Parece que o último discurso, a viagem de mim, você, e a segunda do jovem, como o meu, uma trajetória para a família, que tem medo, 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 que tem medo. O que tem medo, que tem medo, que tem medo. O que tem medo, 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.